Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje vim trazer pra vocês um bolo do tema boteco, né? Um bolo aí de... com cervejas, né? Um bolo simples, né? Mas fica aí de inspiração pra vocês, tá? Esse bolo foi um bolo de 18 cm por 12 de altura, mais ou menos. Gente, como vocês viram aí no título, eu passei um perrengue aí com esse bolo. Mas foi, assim, tremenda falta de atenção, gente, que eu tive. Nunca aconteceu isso comigo, eu sempre tive muito cuidado, mas eu tive um problema sério, né? A cliente fez o pedido da encomenda, pagou tudo certinho. Porém, eu coloquei a data errada, gente. Eu coloquei na minha agenda que era outro dia, né? Se eu não me engano, era pro dia 21, eu botei pro dia 29, sabe? Algo assim. E a cliente me ligou, me ligou não, me mandou uma mensagem perguntando que horas que ela ia vir buscar o bolo. E eu fiquei, assim, em choque porque eu não tinha feito o bolo, né? Coloquei na agenda lá o dia errado. E aí eu fiquei em pânico. E aí eu falei com ela, contei a verdade, gente. Falei que eu tinha colocado a data errada na agenda. E ela foi super compreensível. Ela falou assim, não, eu vou fazer o seguinte. Hoje a gente ia comemorar num barzinho. A gente vai comemorar num barzinho, mas amanhã também vai ter churrasco e tal. Então, leva pro churrasco, né? A gente tinha combinado, né? Deu fazer a entrega e tudo. Era aqui pertinho. E foi assim, gente. Só pra encortar a história, né? Eu conversei com ela, né? Bastante, né? Expliquei o que aconteceu. Ela foi super compreensiva. Eu falei que eu ia fazer o bolo e que eu ia deixar lá no barzinho. Onde ela ia comemorar o aniversário do filho. Mas ela falou que não precisava. Que entende o que aconteceu, né? Que isso acontece. Nossa, ela foi maravilhosa, gente. Porém, né? Eu tive essa sorte, né? Mas imagina se fosse, né? Uma festa maior, né? Que não ia ter outra comemoração no outro dia. Ia ser muito difícil, né? E dou graças a Deus aí por ter dado certo, né? Entre aspas. Mas ficou aí o aprendizado, né? Da gente ter mais atenção. Foi uma falha minha, feia, grave. Quando ela encomendou esse bolo comigo, eu tava na rua, né? Eu poderia até ter pedido pra ela pra gente conversar mais tarde, quando eu estivesse em casa. Então, assim, quando eu cheguei em casa, eu fiquei na minha cabeça que era dia 29, 29, 29 e botei na agenda. Eu nem consultei mais a conversa, né? Então, foi um erro muito grave, né? Um erro totalmente meu, que graças a Deus foi solucionado, mas poderia ter sido bem pior, né, gente? Então, fico alerta, né? Eu também agora, quando eu tenho encomenda assim, eu olho a agenda várias vezes, olho a conversa com o cliente várias vezes, pra gente, né, não correr esse risco aí de colocar a data errada na agenda, né, gente? E a gente ficar só na agenda. Mas é isso. No final deu tudo certo, né? Apesar desse problema, eu fiquei muito chateada, fiquei, sabe? Porque isso nunca aconteceu. E quando acontece, a gente fica, né, bem arrasada. Mas, é, dos males o menor, né? Eu consegui levar esse bolo, fazer, né, pro outro dia e deu tudo certo. É, dei um valor de cortesia, né? Dei um desconto pra cliente e fiz o bolo maior. Ela queria um bolo de 15 centímetros, eu fiz de 18, né, pra dar esse agrado, né, gente? Até porque ela foi super compreensível, mesmo se ela não fosse, né? Super aceitável aí, se por acaso ela ficasse chateada, né, gente? Mas é isso. No final deu tudo certo, né? Ele, o aniversário antes não ficou sem a comemoração, sem o bolo. E foi isso, tá, gente? Então fica aqui o alerta, né? Compartilhar com vocês aí esse problema que eu tive. As informações eu mostrei aí, né? Eu mostrei o dourado, né, que eu utilizei. Enfim, né? As espátulas, tá bom? E tá aí o resultado, tá, gente? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam do like, tá bom? Me ajuda muito aqui no canal. Me acompanha nas redes sociais também. Me acompanha lá no Instagram. O link tá aqui na descrição, tá bom? Obrigada aí, gente, pelo carinho. Pra vocês aí, um ótimo fim de semana. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!